Dia 25, chega o pet que traz o Nicolas Cage ao jogo e mexe um pouco em várias perks e mais especificamente na Killer Sadako, a Onryo. Nós já tratamos de todas essas mudanças aqui no canal, vou deixar os vídeos linkados, mas a Behavior vai mexer mais um pouquinho ainda em dois pontos, a própria Sadako e a perk Truque do Carrasco, ou seja, todos os outros assuntos que eu não citar estarão idênticos aos que estavam na PTB, o que inclui as perks do Nicolas Cage. Vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, mas recomendo mesmo que assista aos anteriores para não ficar perdido. Vamos começar pelo mais simples, a perk Truque do Carrasco, que pertence à porca, a Pig. A versão atual da perk faz com que, ao carregar um serve no ombro, você veja a aura de quem estiver a 6 metros de qualquer gancho do mapa. Era uma perk muito ruim e inconsistente, na PTB transformaram ela em gancho do tormento, gancho branco, e aumentaram para 10 metros ao alcance, só que deram um nerf brabo nela, que ela só revelaria a aura perto de ganchos brancos. Eu testei e comparei com a versão atual em várias partidas, a perk conseguiu ficar pior, muito mais situacional, só existem 4 ganchos brancos no mapa, a não ser que você considere também os do Basement com a perk Santuário Monstruoso. Apenas em mapas e situações muito específicas você teria algum uso. Então a Behaber está aumentando mais ainda o alcance para 12 metros agora, o que vai continuar bem ruim, porque ainda é restrito a ganchos brancos. Eu tenho para mim que se vai tornar essa perk em gancho do tormento, tem que valer a pena. Aumentar muito mesmo o alcance, tipo pelo menos uns 16 metros. Porque ela é muito situacional, existem vários adões de killers que fazem efeitos bem melhores, enfim, não vou discutir, a Behaber está com dificuldade em ajustar truque do carrasco. De qualquer forma, essa melhoria para 12 metros não vai estar disponível já agora no patch do Nicolas Cage, mas sim em um hotfix nas próximas semanas. Tivemos também duas outras mudanças menores, que vale a pena comentar rapidinho, a perk barbecue em Chile do Leatherface, que quando você engancha alguém vê a aura dos servers distantes por 4 segundos, ela foi bufada para 5 segundos, foi um buff bem pequeno, que nem foi citado nas patch notes, então eu nem sei se eles vão manter no jogo oficial, mas valeu a pena comentar só para vocês saberem e não ficarem perdidos. E a segunda é um pouquinho mais difícil de explicar, eu fiz um vídeo no nosso canal de clipes mostrando na prática como que é. A Behaber queria que todos os killers, depois de darem o golpe básico, o M1, olhassem para o chão, igual o Trickster e a Porca fazem hoje em dia. Isso não foi bem recebido na comunidade, que falou que era desnecessário, porque a Behaber está mexendo nisso, e que se muito, atrapalha quem tem problemas de acessibilidade, que teria que levantar a câmera depois de qualquer hit, e que poderia gerar náusea em quem sofre de cinetose, que tem dor de cabeça ao jogar em primeira pessoa. Enfim, a Behaber voltou atrás e isso não virá ao jogo, inclusive vai reverter em killers que possuem essa mecânica hoje em dia, Trickster e Porca. Só vai manter naqueles que aquilo faz parte do poder, como Legion e Nerf entrando em fadiga, ou Plagelo colocando a seringa após um rush. Vamos ao assunto principal, o Sadako e a Mamura. Como eu já disse, eu já tratei no canal, a Behaber mexeu muito nela, alguns consideraram Buff, outros consideraram Nerf, então a Behaber vai melhorar alguns aspectos. Não, eles não ajustaram nenhum dos adões, todos os complementos novos que eu citei no vídeo anterior, que estavam na PTB, vão continuar os mesmos, pelo menos a princípio. O que é uma pena, eu realmente não gostei muito do que fizeram com alguns adões, a fita vai continuar protegendo da condenação passiva, não existe mais condenação passiva, aliás. Teleportar vai continuar dando 3 quartos de condenação para todo mundo, e não uma condenação inteira para quem está perto. Você vai continuar podendo entregar fitas em qualquer TV, e não comentaram sobre as frações de condenação serem cortadas se um serve entregar a fita. Então sim, o que ela recebeu de Nerf no poder continuará Nerfado, eles não voltaram atrás nesses pontos. Porém, eles melhoraram bastante a parte em que ela foi bufada. Atualmente, a Sadako demora 100 segundos para poder voltar a uma televisão, caso ela tenha se teleportado para ela. A TV fica desligada por 100 segundos, é muito tempo. Na PTB, reduziram esse tempo para 60, o que foi muito bom. E agora estão reduzindo mais ainda para 45 segundos. Na prática, ela nunca vai ficar sem TV para teleportar. Isso porque ela tem complementos novos que reduzem mais ainda isso. Se a Abrivo realmente não mexeu nos adões, vão ter combinações que farão as TVs voltarem em tipo uns 25 segundos, mais ou menos, se eu não fiz as contas errado. E todo teleporte em TV causa condenação em todo mundo, eu já consigo pensar em estratégia em que se os servers não entenderam o que você está fazendo, vai todo mundo ficar condenado porque a Sadako vai ficar teleportando o tempo todo, o tempo todo, causando aquela condenação global que é nova nela. A Abrivo criou um cooldown para que a Sadako teleporte, ela não pode mais teleportar à vontade, mas na PTB esse cooldown era de 15 segundos, agora será de 10. Acho justo até, nas vezes que eu senti problemas com o cooldown durante os testes na PTB. Geralmente era por questão de 5, 6 segundos, que aí eu senti que eu tinha que esperar, eu falei, putz, que saudade da Sadako antiga. Eu acho que 10 segundos é bem rapidinho, não deve fazer tanta diferença. Na PTB, Abrivo fez com que quando os survivors desligassem a TV por conta própria, pegando a fita, aquela TV ficasse desligada por 90 segundos, o que foi um nerf, porque a versão atual é de 60. Eles voltaram um pouco atrás e agora será de 70 segundos caso um server desligue. E tem um add-on que reduz mais ainda esse tempo, vale anotar. Agora a parte mais importante na mudança, na PTB, toda vez que a Sadako acertasse alguém carregando uma fita, essa pessoa ganhava uma ficha de condenação, mas continuava segurando a fita. Isso será mexido. Agora o server receberá duas fichas de condenação ao tomar um hit, e a fita será destruída. Então a Sadako vai ficar melhor na estratégia de hit and run. Isso vai ser muito importante mesmo. Quem viu o meu último vídeo da Sadako, eu expliquei a estratégia de olhar a HUD, para ver quem está segurando a fita, e você teleportar ali perto para interceptar essa pessoa. Isso não só vai gerar mais condenação, gerando um pouco a segurança de quem quiser ficar com a fita na mão para se proteger, e evitar que a pessoa entregue a fita na cara da Sadako. Na PTB, quando você enganchava alguém que estivesse com a fita na mão, todo mundo que não estivesse com fita ganhava a condenação. Isso não vai acontecer mais. É um pouco redundante dizer isso, porque já que a fita é destruída após um hit, a única forma de você enganchar alguém segurando fita é por meio de grabs, agarrões, que acontecem em armários ou geradores, e que são bem raros. Pensando um pouquinho que melhor tem a questão dos grab vaults, que é quando o serve pula a janela, mas aí ele tem que estar ferido para você dar um grab, e se ele está ferido ele já tomou um hit, e minha cabeça está doendo pensando em milhões de cenários, e que isso realmente seria útil. Por mim, podiam ter mantido, mas sei lá, também não vai fazer tanta diferença na maioria das situações. O que vocês acharam dessas mudanças? Eu acho que a mobilidade da Sadako está muito melhor do que a que está hoje em dia. Eu sou um jogador de Sadako que preza muito mais pela mobilidade, e é por isso que eu gosto de usá-la, mas se você for um jogador de condenação, aí eu acredito que ela esteja bem menos atrativa. Deixe sua opinião nos comentários, um forte abraço e até mais!